Olá, todos os dias, milhares de crianças e adolescentes são abusadas por seus pais irresponsáveis. Por favor, denuncie. Diga não à pedofilia. Abra as minhas costelas Beba minha sopa como deseja Diretamente do meu estômago Mas eu não sei qual é o gosto dessa sopa que fica dentro de mim Mesmo assim, a mamãe gosta de beber Ah, 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 ah Aeron Messi, added Mina and Oh, ah, 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 ah E muito abertura A notícia Estificando até chegar na reunião Estificando, voltando a santo e preparando No rosto, no meu corpo, na minha casa Desculpe, mas eu não acho que isso seja legal Uma estranha irmã resolveu me estender a sua mão Ela viu o meu corpo destruído e resolveu que iria me ajudar Um menino tão sujo Desculpe, desculpe, mas eu serei um garotinho muito mal Me perdoe, me perdoe, um menino tão deformado Desculpe, até logo eu sou um garotinho que tem medo da mamãe Me desculpe, me perdoe, sinto mais Amo outro alguém que é diferente da mãe No rosto de graça Dizia que o meu corpo não varia mais nada Desculpe, isso ainda não vai ser nada legal Aquela irmã com certeza acabaria vir me odiar O meu corpo está tão destruído que dá nojo de olhar Me tranqui para eu descansar Desculpe, desculpe, mas eu serei um garotinho inútil Me perdoe, me perdoe, não gosto de ficar tão sozinho Desculpe, até logo eu sou um garotinho que volta para a mamãe Me desculpe, me perdoe, sinto lá, não consigo amar outro alguém Graças a mamãe No voltei, muitas pessoas estavam com a mamãe Falaram que sabiam que eu voltaria a qualquer hora Queremos devorar seu corpo que já está todo grotesco Foi o que elas me disseram Mamãe te ama, meu amor Focou Desculpe, desculpe, mas eu serei um garotinho inútil Desculpe, desculpe, é gostoso Esse é o sabor do coração quente Me desculpe, isso machuca Calma meu coração feliz Desculpe, desculpe, mas eu serei um garotinho inútil Me perdoe, me perdoe, não gosto de ficar tão sozinho Desculpe, ainda dá Mas com certeza eu sei que você vai adorar Estou feliz até logo Venham todos apreciar as outras partes do meu corpo Amém 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 Obrigado.